Música Na primeira passagem do prólogo a 1,5 km do fim Ficámos sem direção assistida O que nos obrigou a fazer toda a segunda passagem Sem direção assistida e perdemos muito tempo Portanto o oitavo lugar da classificação Foi bastante abaixo daquilo que estávamos à espera Hoje que tínhamos as consequências de partir Nessa posição Como sempre a problemática do pó Felizmente até agora só apanhamos Os E- e foi impecável Perde sempre algum tempo a aproximar Mas ele foi 5 estrelas numa passagem de asfalto E gostou para nós passarmos Música 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 Até agora tinha corrido tudo bem Mas infelizmente agora na ligação Começámos a sentir novamente um problema Com a direção assistida Funcionou para o lado direito Para o lado esquerdo tenho direção Para o lado direito não tenho Não temos direito a fazer assistência aqui Portanto temos que Ficar na expectativa de ver Como é que isto vai aguentar agora Durante esta volta É uma incógnita Penso que vai ser bastante difícil atacar Apesar de estar próximo do segundo E agora sinceramente Se eu conseguir manter o terceiro lugar Já é muito bom Depois da posição de partida que tivemos Música 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 O fim de semana para mim foi bastante complicado Com os azazes que tive no dia de ontem E partindo hoje de manhã No oitavo lugar Não seria fácil esperar uma recuperação tão boa Mas felizmente ao longo dos troços Fomos sempre conseguindo passar os nossos adversários A maioria teve um comportamento exemplar E sempre que sabiam que eu vinha atrás Acabavam por facilitar E fomos subindo sempre posições Sem qualquer tipo de problema Nos dois primeiros troços No terceiro troço Assustá-me-nos porque o carro calou-se duas vezes Não sei se devido ao aquecimento Ainda não temos a certeza Mas mudando a bomba de gasolina O assunto ficou resolvido E conseguimos vir até ao fim Sem problemas maiores E o segundo lugar Acho que é um ótimo resultado Depois do que aconteceu no Prolgo ontem Música